Então, voltei para Brasília e com isso eu ingressei num curso de teatro. O mestre do curso de teatro era Zé Mauro Ribeiro. E foi um curso muito importante na minha vida, porque logo depois desse curso, eu prestei vestibular para a faculdade do Sina e comecei a cursar bacharelado em artes cênicas. E muitas experiências e muita riqueza veio daí. Inclusive, o meu despertar para a música passa muito pelo teatro. A coisa da interpretação para o teatro me enriqueceu a coisa do cantar. Mas o que de fato mesmo me chamava como proposta de vida era o teatro, não a música. Mas a música, no meio do caminho, me abduziu e eu não pude resistir. E me entreguei e fui. É daí que sai o barulhinho Barulhinho Entra no ouvido E desce devagarinho Escuta o som Das pequenas coisas As que não importam Porque são pequenininhas Barulhinho Barulhinho Basel Barulhinho 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 Brulhinho É daí Sai o barulhinho Entra no ouvido E desce devagarinho Escuta o som Das pequenas coisas As que não importam Porque são pequenininhas Barulhinho 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 Brulhinho Barulhinho 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 Então várias coisas aconteceram nesse período. Em Brasília mesmo, já cursando a faculdade, eu comecei a povoar a cidade um pouco com a minha música, também com o meu cantar, participando dos projetos que existiam na cidade. Cantando na Sala Funarte, no projeto Cabeças, Concerto Cabeças, Bom Demais, várias referências que a gente tem da década de 80, dos artistas que viveram na década de 80 aqui em Brasília. Eu passei por todas essas experiências e foram experiências que me fortaleceram e fortaleceram o meu cantar e a decisão de que o cantar era algo importante na minha vida, tanto quanto o teatro. Nós se cruzemos na espiral da vida Mais de uma vez eu tenho consciência De que na vida não tem coincidência Nós se gostemos, se tornemos amigos Mil musga cantemos pros nossos ouvidos Os laços e os bemóis acordes dissonando Perfeita harmonia Ai, ai Mais um dia chegou e nós desprevenidos Caímos no chão como dois inimigos Nos batendo, estrupiando, destruindo o construído No fundo do tacho Um gosto de fé Mas um dia as abeia se voltam todinhas E no milagre da vida Ai, o amor vira mel No milagre da lida O amor vira mel No milagre da lida No milagre da lida No milagre da lida Adeus Meus as saídos Dos dias doidos Dias doidos Adeus Há dias só dias sádios Há dias só dias sábios Dias só dias sábios Dias doidos Adeus Há dias só dias sádios Dias só, dias sábios Dias doídos, adeus Dias doídos, adeus Dias doídos, adeus Meus as saídos dos dias doídos Dias doídos, adeus Adeus Meus as saídos dos dias doídos Dias doídos, adeus Há dias só, dias sadios Dias só, dias sábios Dias doídos, adeus Há dias só, dias sadios Dias só, dias sábios Dias doídos, adeus Dias doídos, adeus Dias doídos, adeus Dias doídos Dias doídos, adeus Dias doídos, adeus E que eu também passei a admirar E na década de 80 Nós tínhamos aquela efervescência do rock O grupo Legião Urbana Paralamas do Sucesso Escola de Escândalos Pleb Rude Detrito Federal E eu bebia nessa fonte Ávidamente Ia a todos os shows Frequentava e isso só fomentou mais o meu desejo e a minha vontade de cantar. Nessa trajetória também eu conheci Kassia Heller de uma maneira muito singular. Ela cantava numa banda chamada Malas e Bagagens. E aí depois ela decolou numa carreira solo, começou a cantar sozinha e eu comecei a cantar pela cidade também e um dia ela me fez um convite para ir cantar com ela. E a partir daí eu acho que o vírus da música me tomou e eu nunca mais sosseguei. Ela me fez um convite e falou assim, escolhe uma música que você gosta de cantar e vamos lá na minha casa ensaiar comigo para você cantar comigo na minha banda. e eu fui. Daí conheci, ela tocava com uma banda e depois essa banda foi se mudando e tal. Foram se chegando outros músicos como Tom Capone, Mackie William, Dunga, Iltinho. Cato Matinho, Cato Matinho, Cato Caio Quanto Matinho, Cato Caio Pra tocar você quanto Matinho, Cato Caio Pra tocar você pra catucar a cuca Cato de coco da cocada puxa pela cuca Cato de cocacica, Cato de cocacica, Cato de cocacica, Cato Matinho, Cato Caio Catuca você, catumatinho, catuca eu Catuca você pra catucaracuca Pra catucaracuca Pra catucaracuca Pra catucaracuca Quanto matinho catuca eu Pra tocar você quanto matinho catuca eu Pra tocar você pra catucaracuca Pra catucaracuca Pra catucaracuca Pra catucaracuca Caco de coco da cocada puxa pela cuca Caco de cucacica do capuxa pelo coca Caco de coco da cocada puxa pela cuca Caco de cucacica do capuxa pelo coca Caco de coco do capuxa pelo coca Catuca você, catumatinho, catuca eu Catuca você, catumatinho, catuca eu Catuca você, catumatinho, catuca eu Catuca você Catuca eu Catuca você Catuca eu Catuca você Eu Você Eu Você Eu Você Terminei a faculdade Fui para o Rio de Janeiro estudar Estudar, não trabalhar E passei num teste Fui fazer um musical com Oswaldo Montenegro E essa experiência Me marcou a vida Porque de lá pra cá O meu olhar pra forma de pensar A música e o meu show, o meu trabalho Se ampliou Eu já tinha um olhar ampliado Por causa do teatro Mas a vivência com Oswaldo E o grupo dos Menestréis Me levou a um amadurecimento Do jeito Na forma de fazer Na intensidade com que Com que eu fazia o meu trabalho E aí voltei pra Brasília Depois dessa experiência no Rio de Janeiro Trabalhei mais um tempinho aqui E percebi que o passarinho precisava dar uma voada Aí em 92 Eu bati asa e fui lá pra São Paulo Pra Pauliceia desvairada Que eu amo E em busca de Experiências Em busca de Apurar o ouvido Pra o que tava acontecendo musicalmente Na época E aí comecei a A me Conectar Com o meio musical Em São Paulo Conheci Chico César Tata Fernandes Que é uma Minha musa E minha madrinha Que me apresentou Chico César E ganhei várias canções Do Chico pra cantar Que foi Algo que me Que me motivou muito Porque eu admirava E admiro muito O Chico Então foi muito rico pra mim Poder Receber Do Chico as canções E ele acreditando Que eu seria capaz De dar Suporte E beleza Ao trabalho dele Então isso pra mim Foi muito importante Coisa do outro mundo Nascedor Vontade de dividir Cama e partilhar Os pertences Não importa se uma mala Ou uma mochila Como os livros Coisa do outro mundo Nascedor Vontade de dividir Cama e partilhar Os pertences Não importa se uma mala Ou uma mochila Ou alguns livros E se a casa dos casados Causará mapas de encontro Trilhas que nos levam Aos vários caminhos De um mesmo ponto E se a casa dos casados Causará mapas de encontro Trilhas que nos levam Trilhas que nos levam Aos vários caminhos De um mesmo ponto 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 de vista Ponto de vista Nossas janelas se abrirão Pra vida Ponto de vista Ponto de vista Nossas janelas Nossas janelas se abrirão Pra vida E nos visitarão Os amigos Te peço em família Pra batizarmos Nossos frutos Pra gozarmos Nossos júbilos Te peço em arte Pra comungarmos inquietudes Libertarmos Suivos Te peço em vida Pois o tempo é curto E temos muito por fazer Sós, juntos, juntos, nós Sós, juntos, juntos, nós Coisa do outro mundo Nascedor Vontade de dividir cama E partilhar Os pertences Não importa se uma mala Ou uma mochila Com alguns livros E se a casa dos casados Causará mapas de encontro Trilhas que nos levam Aos vários caminhos De um mesmo ponto E se a casa dos casados Causará mapas de encontro Trilhas que nos levam Aos vários caminhos De um mesmo ponto Ponto de vista Ponto de vista Nossas janelas Se abrirão pra vida E nos visitarão Os amigos Te peço em família Pra batizarmos Nossos frutos Pra gozarmos Nossos júbilos Te peço em arte Pra comungarmos inquietudes Deslibertarmos Deslibertarmos O uivo Te peço em vida Pois o tempo é curto E temos muito por fazer Sons Juntos Juntos Nós Sons Juntos Juntos Nós Sons Juntos Juntos Nós Tchau, tchau.